Se eu pudesse por um dia Esse amor, essa alegria Eu te choro, te daria Se eu pudesse esse amor todo dia Chega perto, vem sem medo Chega mais, meu coração Vem ouvir esse segredo Escondido num choro cansado Se eu soubesse como eu gostei Do teu cheiro, teu cheito de flor Não negava um beijo Aqui anda pertido de amor Chora flota Chora pio Chora eu O teu cantor Chora manso Pei paixinho Nesse choro Falando de amor O teu cantor 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 E mãe, vem depressa, vem sem medo Foi pra ti meu coração Vem ouvir esse segredo Escondido no choro cansa Lá no fundo Do meu coração Lá no fundo Lá no fundo Lá no fundo Lá no fundo